Fala pessoal, beleza? Quem acompanha aqui o canal sabe que alguns meses atrás eu fiz uma análise no par USDJPY e eu falei que ele tinha tendência de cair, né? Se eu não me engano, ele estava mais ou menos ali nos 140 mil pontos por essa região aí e eu falei que ele podia cair, né? E eu falei que ele podia cair até nessa região aqui, ó, que seria mais ou menos ali, né? Mais ou menos ali pelos 125 mil pontos, por aí. Porque eu acredito muito nesse padrão aqui, ó, que é o chamado ombro-cabeça-ombro, né? Ó, ele fez aqui, né? Ó, esse aqui é um ocoi, né? Ombro-cabeça-ombro invertido, né? Fez o rompimento, daí perceba que quando ele estava mais ou menos nessa região aqui eu falei que ele podia cair, né? Que ele podia cair até nessa região aqui, mas depois continua uma alta. Perceba que ele não chegou a cair até nessa região aqui. Perceba que tem um vácuo, né, dessa região aqui até onde ele está nesse momento. Perceba que nós tivemos outro topo histórico aqui. Se ele tivesse respeitado esse topo histórico aqui, ele teria feito isso aqui, ó. Teria vindo aqui, ele teria feito isso aqui. Como ele rompeu para baixo, ou seja, ele estava trabalhando agora abaixo disso aí, pode ser que ele venha para essa região aqui e depois sim ele volte nessa região. Então, por mais que o SDJPY esteja tendo uma recuperação aí nas últimas semanas, eu acredito que ele tenha em chão para cair ainda mais e completar aquela análise, né? Porque isso aqui, ó, ele é muito importante nesse padrão aqui. Então, eu acredito que o SDJPY ainda tem chão para cair mais. Porém, na hora que chegar nessa região aí de mais ou menos 125 mil pontos aí, eu acredito que pode começar uma nova tendência de alta. Então, a previsão aí que eu acredito que é o SDJPY pode subir um pouquinho mais, até mais ou menos ali uns 135 mil por aí e depois voltar a cair. Beleza, pessoal? Então, essa é a minha análise aí do SDJPY. Espero que você tenha gostado, né? Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e é nóis! Valeu!